Olá, todo mundo, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço esse vestido lindo e maravilhoso. Na verdade, esse vestido dele não tem costura, ele é muito fácil, eu aprendi a fazer ele recentemente, então daí eu disse, vou mostrar pras meninas como é que ele faz, porque ele realmente é muito fácil, então eu tenho certeza que vocês vão gostar dele, tá? Então é isso aí, vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês... Então, gente, vamos começar com o corte da nossa roupinha, aqui tem o 1,20m de tecido, ele já tá dobrado em duas vezes, tá vendo? Ele seria aberto assim, tá? Então eu dobrei ele. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, gente, a gente vai dar simplesmente uma abertura aqui assim. Deixa eu colocar até mais pro meio, porque senão vocês ficam com medo que vocês me vejam. Uma abertura aí aqui, você vai dar uma abertura aqui assim, você pode até fazer assim com o tecido. Você mede as suas costas, e daqui pra aqui vai ser a medida do braço. Então a gente corta aqui, que essa aqui vai ser a minha medida. Lembrando que esse tecido aqui é um tecido com lá, é um tecido com lá, é um tecido com lá e ele não desfia, porque se ele for um tecido que desfia, ele não vai dar certo. Aqui você vai passar os seus braços e ele vai dobrar assim, tá? Eu vou usar ele pra vocês verem como é que eu tô usando, tá? Então, gente, esse é o vestido. Como é que você vai fazer? Você vai colocar ele desta maneira, olha só. Você vai colocar o braço aqui, e o outro aqui, assim. Olha só. Aqui você vai fechar, e aqui você vai fechar aqui novamente. E esse aqui você vai amarrar na cintura. Então, basicamente é só isso, tá? Eu vou retirar essas roupas que eu tô por dentro pra mostrar pra vocês o resultado.